Boa noite a todos, e agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Valdo. Isso aconteceu com ele na cidade de Montes Claros, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2016, o Sr. Valdo tinha 39 anos. E tudo começa assim. Eu moro com a minha mulher e mais dois filhos adolescentes. E na frente da minha casa, passo uma rua de terra, porque pela minha região, é uma área quase rural. E certa época, na minha vila, começou um homem estranho a rondar pelas estradas do meu bairro. E eu não sabia de onde tinha vindo, ou que lugar esse cara morava. Mas a aparência dele até que era boa, e ele teria por volta de uns 35 anos de idade. E quando ele passava, na frente da minha casa, ele vinha carregando uma sacola de lixo preto. E ele sempre carregava algo ali dentro. Mas eu não sabia o que era. Mas fora isso, um certo dia, o meu vizinho da frente, veio me perguntar se eu não teria visto uma das suas cabritas que desapareceu. E depois de dois dias desse ocorrido, aconteceu que logo de manhã, eu vi o meu vizinho da frente reclamando de alguma coisa. Então fui lá ver o que estava acontecendo. Mas o que eu vi, foi que uma das suas cabritas, foi morta por algum animal de grande porte. Pois as marcas de mordidas no animal morto, eram grandes e profundas. E o bichinho, praticamente foi estraçalhado. E o meu vizinho, achou a sua cabrita de criação, morta ali perto do mato mesmo. E como o cheiro de carniça já estava bem forte, foi mais fácil encontrar o animal morto. Eu fiquei preocupado, porque vai que era uma onça que estivesse feito aquilo. Outro tipo de animal grande. E sendo assim, eu fiquei ligeiro. E falei para minha mulher e os meus filhos não andarem por ali, até saber direito o que aconteceu. Ou se o animal perigoso ainda estava rondando a minha vida. Nessa época eu estava sem arma, dentro da minha casa. Então eu deixei uns porretes de madeira preparado, para qualquer surpresa do animal. E depois disso tudo, os dias foram passando. E não vi mais ação nenhuma do bicho predador, que estraçalhou a cabrita do meu vizinho. Mas o que ocorreu, em certa noite, foi que eu comecei a ouvir os meus cachorros latindo perto da cerca da casa. Eu fiquei meio assustado, e comecei a olhar pela força da janela, para ver alguma coisa. E como não enxerguei nada de diferente, eu acabei pegando um pedaço de pau nas mãos. Eu fui até a entrada da minha casa, para ver o que estava acontecendo. Mas assim que eu cheguei na entrada da casa, eu levei um susto. Porque um conhecido meu da vila, estava se escondendo, atrás dos arbustos, na frente da casa do vizinho da frente. E nisso ele me viu, e assim que eu abri o portãozinho da frente da minha casa, esse amigo meu veio correndo para pedir ajuda. E esse homem veio assustado perto de mim, e falou para eu olhar em direção da estrada de terra, que passava em frente da minha residência. Então eu olhei, e vi que tinha algo no meio da vegetação, e era um tipo de um vulto de um animal bem grande. E esse conhecido meu, me falou que a criatura, saiu de dentro de um sítio, que estava à venda logo à frente. E em seguida o seguiu, a quase uns 200 metros. Bem, o fato é, que ele me contou, esse relato, meio bagunçado, porque ele estava muito assustado. E nisso então, eu resolvi soltar os meus cachorros na rua, e mandei eles pegarem aquele bicho. E assim que os meus cachorros, chegaram latindo para aquele animal, que estava na mata, eu levei um baita susto. Porque eu ouvi aquela criatura, sair correndo do meio daquela vegetação, e foi para a estrada de terra. E era um bicho esquisito, muito parecido com um cachorro. E como aconteceu isso, eu logo fui para a casa do meu vizinho da frente, e eu acordei, para avisá-lo sobre a criatura. E com certeza, foi aquele animal, que matou aquela cabrita dele. E eu me surpreendi, com a reação desse meu vizinho. Porque ele não esperou, e pegou a sua espingarda, e logo foi ligando a sua caminhonete, para fazer uma ronda atrás do animal. E eu e o meu conhecido, acabamos indo com ele, para ver se encontrávamos aquele animal. E com a informação, que o bicho veio do sítio que estava à venda, fomos até o local, que ficava próximo. E assim que chegamos ali, entramos naquela propriedade. E o meu vizinho, já pegou a sua lanterna, e a arma, e começamos a procurar o animal por ali. Mas ele não estava. E vimos pelo chão, que tinha muitas pernas de galinha, e alguns ossos cortados de açougue. Estava tudo espalhado pelo chão. E achamos tudo aquilo estranho. E já era mais que uma pista, que a criatura, frequentava aquele local. E o mais incrível, é que eu vi, alguns sacos pretos pelo chão. Onde com certeza, levaram aqueles ossos, de algum açougue, para aquele sítio. E o que fizemos, foi que nós conversamos, e pegamos os pedaços de ossos no chão. E colocamos tudo, dentro da casa, que tinha ali dentro do sítio. E esse plano, era para poder trancar a fera, dentro da casa. Quando ele fosse atraído pelo cheiro. E depois de uma hora, mais ou menos, aquele bicho, apareceu perto da cerca. Mas estava muito longe, para o meu vizinho, conseguir acertar um tiro nele. E por isso, essa criatura, teve muita sorte nessa hora. E esse bicho, acabou entrando, dentro do sítio. E eu fiquei ali olhando, porque essa fera, se parecia com um cachorro mesmo. Mas as pernas traseiras, e dianteira, eram bem esquisitas. E o que me deixou pavoroso, é que os ódios dessa criatura, brilhavam muito. Mas dali a pouco, o animal, começou a cheirar o ar. E eu avisei o vizinho, para não atirar no bicho. Porque ele, já estava entrando, dentro da casa. Porque a criatura, já estava procurando, as carnes, pelo chão. E logo depois, esse bicho, entrou dentro da casa, onde colocamos a carne. E assim, corremos até lá. E fechamos a porta. E aquela criatura, ficou trancada, ali dentro. E aí, ficamos conversando, sobre o que animal era aquele. Se era um lobo, ou um cachorro. E foi nessa hora, que esse bicho, começou a fazer um rosto, bem grosso e assustador. E de repente, aquele animal, que estava ali dentro, trancado, nos surpreendeu. E começou a bater na janela, que estava fechada. E nós, nos assustamos. Porque para bater na janela, daquele jeito, teria que ser um homem, trancado ali dentro. Porque a janela, daquela casa, era alta. E um bicho, não conseguiria, dar aqueles tipos de pancada forte, que eu escutei. Com isso, nos afastamos, um pouco da casa. E foi nessa hora, que eu vi a janela, abrindo, com as batidas da criatura. E foi aí, que eu olhei, e vi aquela fera, em pé, olhando para mim. E ele só não passou por ali, porque a janela, tinha uma grade de ferro. Eu estava, bem apavorado, de ver aquilo. E eu falei, para nos afastarmos do lugar. Porque eu tinha visto, uma criatura enorme, ali dentro da casa. E que seria, perigoso, nós ficarmos ali. Assim, fomos dando distância do lugar. Mas bem assustados, porque ouvíamos, uns rosnados, de raiva, daquele bicho. E assim, vimos que essa fera, conseguiu abrir a porta da casa. E saiu para fora. Mas ele, estava em pé, como se fosse uma pessoa. E ficou olhando para os lados, nos procurando. E ainda bem, que nós já estávamos, perto da caminhonete nessa hora. E entramos no automóvel. E nós três, vimos aquela criatura, em pé, naquela propriedade. E logo depois, ficamos olhando. E aquele bicho, ficou em quatro patas novamente. E foi para os fundos do sítio. E depois disso, não vimos mais aquilo. E nessa hora então, meu vizinho, ligou a caminhonete. E começamos a sair daquele lugar. E nós concordamos, que aquela criatura, era um lobisomem. Eu cheguei na minha casa, bem espantado, com o que eu tinha visto. E fiquei pensando nessa situação, a madrugada inteira. E como tudo isso, iria acabar. E também, eu ainda estava com medo. Porque aquele lobisomem, estava em um sítio, a menos de 400 metros, de distância da minha casa. E foi que logo, amanheceu o dia. E eu fui visitar o meu vizinho, para ver como ele estava. E assim que eu cheguei em sua casa, ele disse que aquilo, era realmente um lobisomem. E era bom, nós descobrimos rápido, quem virava essa criatura. Porque o lobisomem, já tinha atacado a região, mais de uma vez. E poderia aparecer de novo. E nessa conversa toda, aí eu me lembrei do homem estranho. Que começou a andar pela região. E que as vezes, eu tinha visto esse cara, carregando sacolas pretas, com alguma coisa dentro. E também, no dia que entramos no sítio, atrás do lobisomem, vimos alguns sacos pretos no chão. Aí eu já fiquei meio desconfiado. E o que aconteceu, foi que voltamos no sítio, no dia seguinte, na parte da manhã. E assim vimos algumas sacolas pelo chão. E eu já bem desconfiado daquele cara, então combinei com o meu vizinho, de ficar vigiando o nosso vilarejo. Para tentar ver se aquele homem do saco aparecia. O fato é, que não vimos esse cara mais, pela região. E o lobisomem também, não apareceu em mais nenhum sítio da vila. E depois de muitos anos dessa ocorrência, eu ainda fico assustado. E tomo muito cuidado, até de andar perto da minha casa. Que é cheia de matas. E esse foi o meu relato. Boa noite. Bem pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. E se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal. Canal Meia Noite. O seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje. Que é do senhor Júlio. E isso aconteceu com ele, na cidade de Francisco Beltrão. Que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2013. O senhor Júlio, tinha 47 anos. E tudo começa assim. Eu moro com a minha mulher e mais dois filhos, em um bairro na periferia da cidade. E nas vilas próximas da minha casa, tem muitas chácaras e sítios. E por ali são locais, com estrada de terra, onde tem matas em quase toda a região de onde eu vivo. Mas fora isso, é que uma certa noite, eu voltava do meu serviço. Que era no centro da cidade. E eu estava vindo embora de ônibus para minha residência. Mas o que ocorreu, é que eu desci do busão, em um bairro rural, perto de casa. Para comer alguns salgados. Pois eu estava morrendo de fome. E queria jantar, algo diferente. Pois bem, eu cheguei nesse lugar, que parecia, meio bar, e meio lanchonete. E fui comendo, algumas coxinhas, e esfirras. Passei um tempo, nesse estabelecimento. E logo que fiz isso, e terminei de comer. Eu saí desse lugar, e peguei uma estrada de terra, que chegava no meu bairro. E comecei a andar por ali. Esse lugar, tinha muitas matas, e poucas casas. E ainda dava para ver, algumas chácaras. Eu até as vezes, passei por essa estrada, mas nunca aconteceu nada comigo, até esse dia. E também, era meio perigoso, caminhar, naquele horário, que já era próximo, da uma hora da madrugada, com essa estrada de terra. Pois os postos de luz, eram fracos, para aclarear, a vegetação escura, em volta da estrada. Bom, o fato é, que eu, depois de andar muito, comecei a passar pela frente de uma residência, que parecia ser um tipo de sítio ou chácara pequena. E na frente dessa propriedade, tinha apenas uma porteira de madeira. Mas dava para ouvir, os cachorros desse lugar, latindo muito. E do nada, eu ouvi, um barulho, de como que alguém, tivesse jogado, uma jarra de água. Eu até pensei, que o dono da casa, teria jogado essa água, nos seus cachorros, para eles, pararem de latir. Mas eu olhava, e não via esses cães. Talvez estivessem presos, em algum lugar, da propriedade. Depois disso, para minha surpresa, eu ouvi umas passadas, de algo correndo. E fazendo, ao mesmo tempo, gemidos, e rosnado de dor, bem alto. Nessa hora, eu estava bem em frente, da porteira dessa chácara. E só via aquele vulto escuro, de um tipo de cão grande, vindo na minha direção. E já estava bem perto de mim. Eu achei até, que eu fosse algum cão ferido, da propriedade. Ou esse bicho, vindo a tir, para me intimidar. Quando aquilo chegou, na porteira de madeira. Esse animal, se levantou rápido. Bem na minha frente. Ele ficou em pé, só em duas pernas. Como se fosse uma pessoa. Na hora, eu travei em ver aquilo. Pois era um tipo de criatura estranha, que parecia ser, um cachorro deformado e enorme. E equilibrando, só nas duas pernas. E ouvindo o brilho forte, da luz dos seus olhos. Na hora, eu não tive dúvida, que essa fera, era um abisomem. E o que ocorreu, em seguida, é que essa criatura, no desespero, pulou as madeiras da porteira da entrada desse sítio. E ficou em pé, na minha frente. A uns cinco metros de distância. Mas eu notei, que esse lobisomem, estava todo molhado. E saindo fumaça, do seu corpo. Mas para minha sorte, essa criatura, não se interessou, nem me atacar. Pois mesmo, ele me vendo, esse ser, não ligou para mim. Porque o rosnado que ele fazia, era iguais a gemidos de dor, que ele sentia no seu próprio corpo. E algo de ruim, tinha acontecido com esse bicho, dentro do sítio que ele saiu. Mas essa fera, correu um pouco em pé, pela estrada. E em seguida, ele ficou em quatro patas. E correu para a vegetação, da beira da estrada. E sumiu na mata escura. E claro, que eu aproveitei, que o bicho saiu fugindo, daquela chácara, desesperado. E entrou no meio do mato, sentindo muita dor. Eu corri na estrada de terra, até a minha casa. Que ficava quase perto dali. E já na minha residência, eu fiquei pensando, nesse lobisomem. Pois eu não acreditava, que essa criatura existia. E pensei também, o que essa fera, foi fazer naquele sítio. E fiquei preocupado, se as pessoas, daquela residência, estavam bem. Quando amanheceu o dia, eu resolvi voltar, na chácara, onde eu vi o lobisomem. Para ver se as pessoas, daquela residência, não tinham sido atacadas, por aquela fera. Então assim, eu fui a pé, até esse lugar. E na frente da porteira de madeira, da propriedade, eu comecei a chamar alguém. Mas ninguém apareceu. Bom, depois que eu percebi, que não tinha nenhuma pessoa nesse sítio, eu fui mijar no canto da cerca, para depois ir embora. Mas aí, um carro veio pela rua, e parou na frente da chácara. Logo desceu, um casal de velhos, do carro, e tentaram, com muita pressa, abrir a porteira de madeira. Eu achei estranho, a pressa deles. E como eles não estavam, conseguindo abrir, a entrada, desceu um homem, do carro dos velhos, bem rápido. E abriu a porteira, para o carro entrar. Mas nesse instante, esse cara, me viu ali na cerca. E ficou, bem assustado em me ver. E depois, esse cara, disfarçou, e entrou no quintal do sítio. E logo sumiu. Mas o problema, é que esse sujeito, estava, com uma camisa de abotoar aberta. E deu para ver, que ele tinha, machucados de queimaduras, pelo rosto e pescoço, e no corpo. E com certeza, esse cara, voltou, de algum pronto socorro. Eu achei estranho, a atitude desse homem. Pois ele, nem quis falar comigo, e só se afastou. Mas enfim, eu fui conversar depois, com um casal de velhos, que estavam de carro. E perguntei, sobre se eles não teriam visto, uma criatura, na noite de ontem. E contei a minha história, para eles. O que eu tinha visto, saindo do seu sítio. O casal de velhos, falou, que não aconteceu nada. E que não viram, animal estranho nenhum. Eu não quis insistir, ou forçar, essa conversa, com esses velhos. E acabei indo embora. Mas deixei eles avisados, para tomarem cuidado, na noite. E o que eu percebi, que enquanto eu falava, com esse casal de senhores. E eles só olhavam, um para o outro. Como se soubesse de algo, que eles não queriam dizer. No entanto, assim que a conversa acabou, eu fui embora dali, e muito preocupado. Mas foi se passando o tempo, e eu não vi mais nenhum relato sobre o lobisomem na minha vila. E também, eu comecei a desconfiar, que aquele homem, com queimaduras, poderia ser o lobisomem que eu vi. Porque a criatura, estava molhada, e saindo fumaça do seu corpo, quando esse ser, ficou frente a frente comigo. E ainda essa feira, saiu gurnindo de dor. E com certeza, alguém, teria jogado, água quente, nesse lobisomem, para expulsá-lo, de dentro desse sítio. Pode ser isso, ou não. Mas uma coisa eu sei. Nunca mais passei nessa estrada, onde ficava essa chacra, onde o lobisomem apareceu. E o estranho, é que eu nunca vi, aquele homem, com queimaduras, andando pelo meu bairro. Bom pessoal, obrigado, por assistirem o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like, e se inscrevam. E também, ative o sininho, das notificações, para receber novos vídeos. Até a próxima.